Vamos falar um pouquinho de Natal, porque é grande a expectativa para uma atração inédita que vai movimentar o Jardim Botânico aqui em Curitiba. É o voo de balão, que faz parte da programação de Natal. Se o tempo permitir, a inauguração vai ser amanhã. De longe, ele incrementa o visual de um dos principais pontos turísticos da cidade. Vim pela televisão e aí eu vim aqui dar uma olhadinha conferida, né? Pois até o filhotinho de Quero Quero estava curioso para saber o que estava acontecendo. E a criançada, então, queria ver de perto o balão. Muito legal. Sempre quis andar de balão. A atração inédita faz parte da programação de Natal de Curitiba. Você tem coragem? Eu teria. O balão, olha só, está amarrado por cordas. Ele sobe a 40 metros de altura. Daqui, a gente tem uma vista panorâmica do Jardim Botânico. O voo é de graça e tem duração de cinco minutos. De três a quatro pessoas podem subir no cesto juntas. A sensação de voar é plena. Então, é muito bom estar ali. Uma sensação e um momento de muita emoção, sem dúvida nenhuma. Mas para que o voo aconteça, as condições climáticas precisam estar favoráveis. Nada de chuva e vento forte. Esse vento que nós temos hoje aqui está dando rajada. Então, na rajada eu consigo trabalhar tranquilo. Mas quando ele entra vento constante, aí já tem que baixar o balão. São 100 voos por semana, na quarta, sexta, sábado e domingo. É necessário fazer o agendamento no site da Prefeitura de Curitiba. Os voos acontecem até o dia 9 de janeiro. Um verdadeiro presente, uma experiência, acho que singular, né? E sempre valorizando os cenários curitibanos. Então, nada mais do que especial contemplar o Jardim Botânico, um dos principais cartões da cidade. Você gostou? Então, se apresse, viu? Para participar do voo de balão do Jardim Botânico, é preciso fazer o agendamento, como a Thaís Camargo disse na reportagem, no site oficial do Natal de Curitiba. O endereço eletrônico é esse que está aparecendo aí na sua tela. E Curitiba...